E aí Que negócio? Nossa deus, que flicante! Que nova esse perder o que aconteceu Ai ai Gente Como que eu vou quebrar o chip dele aqui? Bater? Sei lá, sim, sabe Ó funciona Quebrou? Não É só chegar aqui e bater assim ó Aí você Cava, tipo cava Eu tô batendo lá também Vamos embora Nossa Nossa Lançou E tirou bastante a carteira E aí E aí amiguinho Ah vocês também a frente Ganhei, mas eu Caí do miro Na verdade eu me joguei né Deixa eu dormir Aproveitar Já dormi duas vezes Não dá pra bater no bongo não Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar Ó Ah é, parou Agora é a parte Melhor Não tem que ir lá e bater nele não? Tem Vai só ver se tem uma coisa que tá Qual que é a perna pra você? Eu quero essa Que eu tô indo Vai pisa aí Pisa aí Pisa aí Pisa aí Pisa aí E? E? Nothin' com a gente. Oh, é. Ah, 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 é. Nossa. Ele é uma patinha em mim. Uma patinha. E você vai comer em terra? Você levanta para atacar, mesmo lá no barco. Sabia que o barco quebrado, o autor, a gente falha na missão. Ali não. Pelo motivo da gente não ter um bom navarro. Tomei também. Meu gato me bateu. Esse gato é muito rico, bicho. Só que bota armadilhas. Rindo do lugar errado. Não curti. Dá para subir lá e atirar nele na hora que a gente vai pôr. Eu vou lá prender. Ele prende? Ah, tá. Nossa de Deus. Profeita aí. Ela quer queira? P Dig Hbike Timberta. Tomei. Tomei. P Governor. Tomei. Rindo. Tomei. 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 P Smartinha. Tomei. parece um jacaré ou ele fica parado vai lá no barquinho acho que a pata dele quebrou é quebrou agora a música acabou ele vai virar tem o fungo do lado do bar dá pra usar agora passou do lado e bomba não é aqui do barco mesmo eita ele me deu o dano ele me deu o dano deixa eu passar deixa eu passar não é aqui do barco mesmo não é aqui do barco mesmo não é aqui do barco mesmo o que aconteceu toma aí não quer morrer não meu filho agora parece que ele me deseja deixa eu passar eu apertei o bagulhinho de som agora é aqui agora é o lado será que dá pra usar isso aqui será que eles deixou ele cair daquele jeito você acertou aqui não então quer dizer que você está vindo para cá meu filho sim a minha também a sua pata aqui não a pata do lado dele é do meu lado toma aí na cara consegui me salvar o barco já está com menos de 50% me salvei me salvei me salvei me salvei me salvei e essa música do freedom night volta pra trás volta rola rola quero te fazer recuar acabou as bombas acabei de tentar ver se tem 10% bate nessa barriga gorda dele estou andando dentro dele morreu o gato com raio eu consigo dar um chute eu vim me pegar os carves aqui e tem um de carves eu vim me pegar os carves aqui tem um pitfall trap 20 mil pitfall trap esse aí ele nada na areia vai lá destrói o pitfall não mas o diabo sumi na areia começa a papar por debaixo eles podiam dar uns 5 minutos para a gente de quest depois é lógico não não acabou porque era doido dá pra fazer uma uma inspeção vou endurar apenas doido oi 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 Temos aqui o... Amatsumaga Tsushi, não sei como pronuncia, talvez seja assim mesmo. Deixa eu ver aqui... Mostre o lixo... Ué, teias capturar aí. Nossa, até a mulherzinha do outro emissão lá... Ah, tá. Olá. Oi. Uma mulherzinha... Uma mulherzinha da função final está falando que... Se... Que realmente o que estava causando problema na vila era o... Amatsum em vez do de novo. Tô matando os indignos na toa. Eu quero começar lá em cima, a mulher. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Por um deso... Ok! Tá bom!